Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar a como criar anúncios, campanhas para você vender mais na sua loja de informática, tá? Aqui eu vou trazer estratégias reais que funcionam para os meus clientes e que você pode fazer um Ctrl-C e Ctrl-V e aplicar essa estratégia que eu tenho certeza que você pode ter aí excelentes resultados, tá bom? Vamos lá para a tela do computador, essa aula aqui vai ser dividida em duas partes, a primeira parte é uma parte mais teórica para você entender a estratégia e depois a gente vai para a parte prática no gerenciador de anúncios, passo a passo para você subir essa campanha, tá? Se esse assunto te interessa, deixe seu like, se inscreve aqui no canal também, deixe seu comentário aqui também no final desse vídeo se você gostou ou não, tá bom? Vamos lá então para a parte aqui da estratégia, tá? Que é uma parte muito importante você entender, não basta você simplesmente sair aí criando o seu anúncio, você precisa de fato de uma estratégia para que as coisas funcionem, para que as coisas funcionem e para que você consiga aí um bom resultado, tá? Agora esse funil que a gente utiliza é um funil que a gente vai trabalhar aqui no Meta, tá? Meta, para quem não sabe, é a dona, é a empresa que é a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Manchat, entre outras plataformas também, tá? Então através dela que a gente vai criar os anúncios, tá? Então qual que é o caminho que o seu cliente vai fazer e qual que é a estratégia, tá? O seu cliente vai ver o anúncio, tá? A gente vai direcionar esse anúncio para o público certo, com base nos interesses que ele tem, só que não são interesses genéricos, são interesses específicos, que isso, aqui que está o segredo, tá? Tem um determinado criativo que funcionou aqui para os meus clientes que eu vou abrir para vocês no final aqui desse vídeo, então fica até o final, tá? Para você ter acesso e a gente vai levar esse cliente para o seu WhatsApp, né? Então essas campanhas vão levar esses clientes para o seu WhatsApp, onde você ou o seu vendedor vai fazer o atendimento e vai vender para ele ali através ou do WhatsApp para ser entregue na casa dele, ou ele vai ir até a sua loja para comprar aquele produto. Claro que vale ressaltar que talvez para alguns produtos não façam tanto sentido, então para um PC Gamer, para uma placa de vídeo, entre outros produtos que tem um valor mais agregado, pode fazer muito sentido essa estratégia, tá? E daí a última etapa aqui é a parte de vendas mesmo, tá pessoal? Então vamos para a parte aqui das campanhas, para a gente já criar aqui na prática para vocês. Vale ressaltar, antes da gente partir para essa parte prática, que se você tem interesse em delegar o tráfego pago da sua empresa, ou seja, deixar os anúncios da sua empresa para uma equipe especializada, tem um link aqui abaixo onde você pode delegar para a minha agência, para a gente cuidar de tudo isso. Ou não, Gustavo, eu já faço alguns anúncios, ou quero aprender sobre isso, tem curso aqui embaixo, ou tem a mentoria individual que pode te ajudar também, tá? Aonde eu mesmo vou realizar a minha aventura contigo, vou estar te acompanhando, vou estar te ensinando, tudo isso detalhe por detalhe na tela do seu computador, beleza? Vamos lá então, vou criar aqui essa campanha, a gente vai utilizar o objetivo de engajamento, porque é uma campanha boa para a gente levar pessoas para o WhatsApp, vou colocar o nome dessa campanha, o nome é opcional, tá pessoal? Mas vou colocar aqui, aula, info, só de exemplo, tá? Vou continuar, aqui eu sempre deixo como campanha de engajamento manual, tá? Eu não deixo como personalizada, otimizada, porque geralmente Facebook não vai permitir que eu configure público, e quando eu falar Facebook, estou falando também do Instagram, porque é tudo uma mesma empresa só, tá? Nessa primeira, a campanha é dividida em três etapas, campanha, conjunto de anúncio e anúncios, tá? Essa primeira etapa, a gente não vai precisar mexer em nada, tá? A gente vai configurar aqui o orçamento na segunda etapa, o teste AB, que é para você entender qual o público que funciona melhor, ou qual a imagem que funciona melhor, ou em qual plataforma que funciona melhor o seu anúncio. É basicamente você colocar uma imagem de um determinado tipo, uma imagem completamente diferente, e você testar qual das duas que funciona melhor, tá? A gente não vai realizar agora, é algo mais avançado, tá? E aqui os detalhes da campanha vai se manter padrão, né? É um tipo de compra aqui, através de leilão, tá? É normal, vamos dizer assim, tá? Você vai colocar o... Eu vou explicar um pouco mais como funciona na prática essa parte para vocês, tá? Categoria de anúncio especial não se aplica, tá? Isso aqui é se você trabalha com anúncios relacionados a crédito, moradia, temas sociais, eleições ou política. Vou avançar. Agora, na segunda etapa é onde a gente vai realizar a maioria das configurações, tá? Você pode colocar um nome também para você identificar esse conjunto de anúncios, que é chamada essa segunda etapa, tá? Aqui você pode colocar um local de conversão, tá? A gente vai manter aplicativo de mensagens, você tem outros aqui também, mas você não precisa selecionar eles, tá? Porque aqui no aplicativo de mensagens, tá escrito aqui, ó, que é para você... Você vai direcionar as pessoas para o seu WhatsApp. Se você selecionar outras aqui, você vai direcionar as pessoas para outro local, que daí não entraria o WhatsApp, tá bom? Vou descer um pouquinho mais para baixo. Você vai selecionar aqui a sua página, vai selecionar aqui a conta do seu Instagram ou WhatsApp, para onde você vai direcionar aí esse seu cliente, tá? Muito importante, talvez aqui você precise conectar o seu WhatsApp, tá, pessoal? Talvez apareça aqui para você em branco, quando aparece o seu WhatsApp, você clica ali e conecta, ele vai um código para você lá no seu WhatsApp. Precisa ser um WhatsApp Business, infelizmente, tá? Mas é bem tranquilo de instalar o WhatsApp Business e tudo mais, tá? Meta de desempenho vai ficar aqui padrão, aumentar, maximizar o número de conversas. Controle de lances não precisa colocar, e você vai colocar aqui o orçamento. Tem um outro vídeo no canal explicando só sobre essa parte de orçamentos, mas o que eu recomendo? Você começar aí com investimento de R$10 a R$30 por dia, tá bom? Vai colocar uma data de início, vai colocar uma data de término na sua campanha, caso você queira. Eu, geralmente, deixo essa campanha estudando sempre, então não coloco uma data de término. Quando você quiser, você vem aqui e pausa ela, tá? Programação, não precisa colocar, tá? Essa programação de orçamento, tá? Não recomendo, nem a programação normal de anúncios. É melhor deixar a campanha rodando sempre, tá? Ah, Gustavo, mas e se tiver no final de semana e a pessoa não dá mensagem? Geralmente, o cliente sabe que não vai ser respondido no final de semana, e é um período bom que a maioria das pessoas está mais tempo no celular, e você acaba tendo um bom volume de mensagens, tá? E daí, quando você iniciar o seu expediente, você coloca em dia aí esses atendimentos, tá? Aqui, em relação ao público, você vai clicar aqui em mudar para as opções originais de público, tá? Em seguida, você vai clicar aqui em usar o público original. Por que isso, Gustavo? Porque senão, o Facebook e o Instagram, eles vão direcionar os seus anúncios para o público automático. Só que qual que é o problema disso? Muitas das vezes, ele vai direcionar para a pessoa que tem o comportamento de entrar em contato, porém, não é uma pessoa que está dentro do público-alvo que você quer atingir, tá? E é isso que a gente vai trabalhar justamente agora. Você vai colocar aqui a localização, idade, gênero e direcionamento de talhado, que essa pessoa corresponde e eu vou preparar isso aqui com vocês. Vamos lá. Agora, antes de dar sequência, já vai deixando o seu like aqui, se você está gostando desse conteúdo, tá? Sugiro que você abra aí o seu computador e você vá criando a campanha junto comigo, tá? Para você ter algo prático, tá? Aqui é um conteúdo bem prático, tanto é que o nome desse canal é Tráfego Pago na Prática, tá? Então, vamos lá. Você vai selecionar aqui a localização da sua cidade, tá? Você pode anunciar para mais de uma cidade ou para a sua cidade, para um raio de quilômetros, tá? Ou apenas para a cidade atual ou no seu bairro. Isso depende do seu negócio, do seu público, do seu tamanho e do seu mercado, tá? Então, se você está em uma capital aí como São Paulo, você pode selecionar algumas regiões, tá? Mas se a sua cidade é pequena, você pode anunciar para a sua cidade inteira, tá? Ou se é uma cidade com fácil deslocamento, não importa se é uma capital, mas se você consegue entregar para o seu cliente no tempo bom, sem atrapalhar essa dinâmica, vale a pena também você manter a nível de cidade, tá? Eu sempre sugiro deixar o mais ampliado possível esse raio de quilometragem, tá? Isso acaba ajudando bastante. Então, vou deixar aqui a idade do seu público-alvo, tá? Colocaria aí, por exemplo, de 18 a 35 anos ou de 18 a 30, 18 a 25, tá? Vou colocar 18 a 30, mas que é algo que você vai sentir aí. Não é exatamente essa idade que eu coloquei aqui, tá? Ah, Gustavo, é de 18 a 60. Coloca 18 a 60, tá? Não é todo mundo que pode comprar. Isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Aqui a ideia não é colocar todo mundo que pode comprar os seus serviços. que pode comprar ali o seu produto. Aqui a ideia é colocar o público que mais compra. Não é colocar todo mundo. Todo mundo pode comprar o seu produto. Todo mundo pode contratar os seus serviços, mas a ideia é pegar a fatia de mercado que mais compra. Então, talvez, ah, Gustavo, é de 25 a 30. É o pessoal que mais compra esse produto. Ou não, Gustavo, é de 30 a 40. É o público comprador. Não é o público interessado. Não é o público que pode comprar, que compra raramente, não. O público que mais compra é onde você vai direcionar aqui, tá? No intervalo de idade aí, talvez de 5 anos, 10 anos, tá? Mas essa é a ideia para funcionar melhor a campanha. Sugiro que você deixe dessa forma, tá? Vai colocar aqui o gênero, de acordo com o seu público também. E vai colocar o direcionamento detalhado, tá? O que é isso? São os interesses, os comportamentos, os dados demográficos, tá? E é aqui que a gente vai dar dicas para o Facebook encontrar o nosso público. Quando eu falo Facebook, vale soltar, estou falando de Facebook e Instagram. Então, digamos que essa campanha seja por uma placa de vídeo, né? Eu quero anunciar algumas placas de vídeo. Vou colocar aqui a placa de vídeo. Vou selecionar aqui o interesse. E aqui, quando eu clico em sugestões, ele já vai mostrar outras sugestões relacionadas. Então, GeForce, NVIDIA, posso selecionar outros aqui relacionados, tá? E ele vai segmentar aqui o meu público-alvo que tem esses interesses, tá? Se fosse para anunciar aqui um PC Gamer. Vamos tentar aqui, ó. PC Gamer. Interesses. Coloca sugestões. Computador para jogos. Pessoa que tem interesse em jogos para PC. Pessoa que tem interesse em gamer. Tá? Então, dessa forma você consegue atingir esse público, tá? Ah, Gustavo, quero anunciar processador. processador. Será que é assim que escreve processador? Ó, processadores de computador. Sugestões. Ele vai mostrar os relacionados. Ou eu deixaria só processador aqui nesse caso, tá? Eu vou selecionar aquele primeiro lá de placa de vídeo, tá, pessoal? E aqui, pessoal, você pode ver que vai mostrar vários outros interesses relacionados, tá? Só que o que eu sugiro? Se você vai anunciar a placa de vídeo, coloca apenas interesses que são de placa de vídeo. Não coloca interesses de outros produtos, por mais que o público seja relacionado. Por quê? Porque a pessoa que tem interesse naquele produto, não necessariamente ela tem interesse na outra. Então, se aparece um anúncio para um público que não tem interesse naquele outro produto, ele pode acabar não entrando em contato. Então, para você ter um alto volume de mensagens, eu sugiro você deixar apenas o interesse que o seu cliente tem, o interesse mais específico possível, tá? Então, vou deixar aqui só a placa de vídeo, por exemplo, tá? Aqui você pode deixar um interesse ou vários, tá? Fica aí a seu critério, tá? Só não sugiro você fazer uma bagunça aqui e colocar tudo junto, né? Você colocar PC Gamer, processador, placa de vídeo, memória RAM, colocar tudo junto aqui vai virar uma bagunça. Você nem vai saber o que deu certo, se não deu certo. Enfim, vai virar uma bagunça, tá? Então, faça uma campanha por vez, de acordo com aquilo que você está anunciando, tá? Vou avançar. Aqui são os posicionamentos. O que é isso, tá? Posicionamento é basicamente o local onde o seu anúncio vai aparecer. Você pode selecionar se você quer manual, né? Ou seja, se você quer marcar isso, né? Ah, quero aparecer só no Facebook, só no Instagram, só no Messenger, ou só no Feed, só no Stories. É aqui que você vai marcar ou desmarcar, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é bem tranquilo caso você queira marcar, tá? Na dúvida, deixa automático ou deixa só Feeds e Stories. Acaba funcionando bastante. Vou desmarcar essa opção de anúncio de vários anunciantes. E aqui a gente está indo para a nossa última etapa do anúncio, tá? Vou mudar aqui para a imagem. É aqui onde você vai adicionar a imagem ou vídeo do seu anúncio, tá? Então, vou selecionar aqui uma imagem, tá, pessoal? Eu já vou falar sobre qual que é o anúncio que mais tem funcionado para os nossos clientes. Vou carregar aqui o anúncio. Esse aqui eu peguei é aleatório da internet. Tá, o tamanho dele acho que não vai dar certo. Vou selecionar outro anúncio genérico aqui, tá, pessoal? Mas finge que é o anúncio aí da placa de vídeo, tá? Desmarcar essa opção de música, tá? Que eu não gosto tanto. Aqui são algumas recomendações do Facebook e Instagram, tá? Antes de completar aqui esse anúncio, pessoal, vale ressaltar, tá, pessoal? Que se você quer acelerar os seus resultados, tá? Você tem três caminhos, na verdade. Você pode pegar isso aqui e não executar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você pode pegar tudo isso aqui e tentar executar por conta própria. Pode ser mais demorado e pode custar mais dinheiro e mais energia para você. Ou você pode simplesmente contratar aí uma agência para cuidar de tudo isso. E tem um link aqui abaixo. Ou você pode contratar uma consultoria individual para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para te dar um acompanhamento melhor e para te ajudar a ter resultados de uma forma mais rápida, tá? Então tem um link aqui abaixo, tá? Clica nesse link, fala comigo no WhatsApp. Eu mesmo vou te atender, tá? E vou te direcionar para qual solução faz mais sentido para você. Tá totalmente sem compromisso. Vou te passar ali uma proposta, tá? Personalizada. Quem sabe a gente faz uma parceria e eu mesmo posso te ajudar aí nas suas campanhas, tá? Mas voltando aqui, pessoal. O anúncio que mais tem funcionado aqui para os nossos clientes, tá? É o anúncio nativo, tá? O que seria isso, tá? É um anúncio natural, tá? Então, ou seja, você tem a foto do produto ali. Você tinha uma foto da caixa do produto. Uma foto bacana. Você mesmo, tá? Tira uma foto ali do produto. É algo que tem funcionado bastante, tá? Agora, você vai adicionar aqui a imagem. Como eu mostrei para vocês, tá? Vai adicionar a mídia, não tem segredo, tá? Vai colocar um texto. Vai colocar um título. Esse título tem que chamar a atenção do seu cliente, tá? Isso aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Esse texto principal, ele deve ter umas três linhas, mais ou menos. O título, ele é uma pequena frase, tá? Então, entre em contato, fale conosco, ou placa de vídeo. Enfim, uma condição. Você pode colocar aqui. A chamada para a ação é o que vai aparecer nesse botãozinho aqui, para a pessoa entrar em contato com você. E você vai editar esse modelo de mensagem aí também, tá? Então, você pode tirar aqui algumas que você não gosta e deixar apenas aquelas que fazem mais sentido e dar um salvar, tá? Feito isso, pessoal, você vai dar um publicar. A sua campanha, ela vai entrar em análise. E provavelmente, até 24 horas, ela vai começar a rodar, tá, pessoal? Feito isso, é importante você realizar em otimizações, tá? Nessa campanha. Ou seja, você ir melhorando ela conforme você tem dados, tá? Isso é um processo essencial para você ter resultados, tá? E com isso, você fazendo todo esse processo, né? Não apenas de subir a campanha da forma correta, mas otimizando ela e melhorando o seu atendimento, você vai ter volume de potenciais clientes aí no WhatsApp, o que vai te proporcionar ter vendas aí toda semana ou, quem sabe, todos os dias, através das campanhas, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!